A Defensoria Pública de Mato Grosso, em defesa dos catadores de materiais recicláveis, enviou um ofício recomendatório ao prefeito aqui de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, para que a Prefeitura providencie um auxílio emergencial no valor mínimo mensal de R$ 500,00 por pelo menos 3 meses. O objetivo aí dessa recomendação é garantir a subsistência e também segurança, gente, dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Essas medidas, segundo o documento, devem ser aplicadas em caráter de urgência no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Esse auxílio vem como forma de minimizar a situação financeira dessas pessoas, que hoje necessitam de alimento, educação, saúde e melhores condições de trabalho. Então, através de um ofício recomendatório da Defensoria Pública, em parceria com o Ministério Público, a OAB e a Câmara Municipal de Vereadores, foi recomendado ao prefeito a instituição desse auxílio, bem como melhorias na condição de trabalho deles, mediante fornecimento de equipamentos de proteção individual, instalação de lavatórios e banheiros químicos no aterro sanitário. Para que essas pessoas também tenham um pouco de segurança no seu trabalho, já que estamos vivendo uma pandemia que fez com que a renda dos catadores e catadoras de Cuiabá diminuísse consideravelmente. E a Defensoria Pública não vai parar de buscar melhores direitos a essas pessoas, que devem sim ser incluídas socialmente na política nacional de resíduos sólidos do país. Por enquanto é isso, eu volto com mais informações, é só dar o play na notícia.